Então, se a gente sabe quais são os principais motivos que a gente perde venda, se você conversar com o time, começar a monitorar, começar a acompanhar, você vai perceber que não escapa muito disso não, pode ser dito com palavras diferentes, mas o importante é a gente monitorar as principais causas. Primeiro, para treinar e capacitar a equipe no contorno dessas objeções. O que é uma objeção? É exatamente isso. Objeção é um impedimento que o cliente coloca para não levar. Ah, vou pensar mais, vou dar mais uma volta, essa primeira loja que eu estou entrando, preciso falar com meu marido, eu vou no banco que na volta eu passo aqui, quando eu receber meu salário eu volto, eu estava procurando outro modelo, etc. Você deixa o seu vendedor, a sua vendedora, pensar na hora que o cliente coloca a barreira, tentar encontrar a solução para contornar a sua objeção? Veja bem, não faz muito sentido, é muito mais negócio, o que a gente faz? A gente mapeia as principais objeções que a gente enfrenta na loja e treina o time nas soluções. Então, a gente sabe que existem objeções verdadeiras, objeções falsas e uma técnica para você lidar com objeções. Se você não sabe como fazer isso, é só entrar na minha plataforma lá, tem o meu curso Como Obter Sucesso em Vendas à Missão, que eu trabalho isso profundamente. Ele faz parte da minha plataforma Exclusive Premium, onde o Exclusive Premium é a minha plataforma completa de cursos, mas você pode ter os cursos individualmente e esse é um deles, Como Obter Sucesso em Vendas à Missão. E por que é a missão? Exatamente por isso, porque em cada etapa da venda você tem um objetivo, na abordagem eu tenho um objetivo, eu tenho uma missão quando eu vou abordar o cliente, quando eu vou interagir, iniciar um processo de sondagem, para descobrir não o que o cliente quer, isso eles dizem muito facilmente, é por que eles querem, ou seja, quais são os fatores diferenciais que eles estão procurando no produto, é exclusividade, é status, é utilidade, é economia. A gente sabe que os clientes compram os mesmos produtos por motivos diferentes, e é na sondagem que eu descubro o que isso impacta no produto que eu vou mostrar e como eu vou demonstrar que é a outra etapa da venda, e assim por diante. E aí surgem as objeções, que geralmente é o que acaba ocorrendo, quando você está demonstrando um produto o cliente coloca uma objeção, levanta uma barreira, e aí se você não sabe lidar com objeções, você provavelmente vai perder a venda. Então, se você quer melhorar seus resultados, primeiro, mapeia quais são as principais objeções, segundo, quais são as técnicas para você contornar a objeção verdadeira ou falsa, ou seja, antes de mais nada eu preciso classificar, entender o que é uma objeção verdadeira e uma falsa. A falsa é aquela que o cliente coloca para parecer legal, para parecer bem, para não ficar constrangedor. Às vezes o cliente não gostou do produto e tal, mas ficou com dó do vendedor, se empenhou, foi no estoque, subiu escada, trouxe vários itens, e a gente fica com dó do vendedor e a gente diz assim, ah, ok, eu vou falar com a minha mulher ou eu vou ali e já volto, na volta eu pego. Então, só uma maneira agradável de descartar o vendedor e deixar o vendedor ali na esperança. Então, essa é uma objeção falsa. Existem técnicas para você identificar se essa objeção, para validar se é uma objeção verdadeira ou não. Se for verdadeira é ótima, porque, é como eu digo, se eu sei por que o cliente não quer comprar, me facilita trabalhar na solução. Exemplo, ah, eu não gostei dessa cor. Ok, ok, o cliente não gostou da cor que você apresentou o produto, então qual é a alternativa? Ou você vai argumentar, mostrando para esse cliente que estão usando, etc, e tal, de repente ele pode reconsiderar por isso, por isso ou por aquilo, ou, como já aconteceu comigo, eu estava numa loja, uma loja de uma malharia, e a vendedora trouxe uma camiseta de uma determinada cor e eu olhei e falei, não, eu não uso essa cor aí, não convinei comigo. Ela falou, não, mas olha, deixa eu te falar. E aí comentou, argumentou, sabe o que aconteceu? Ela me convenceu, disse, ah, então tá, então eu vou levar, vou experimentar. E levei, entendeu? Então, essa é uma alternativa. A outra alternativa é a lógica. Ah, é? Você não gostou dessa cor? Qual é a cor que você prefere? Olha, eu tenho essas outras alternativas e você resgata uma venda que estava perdida. Não é assim?